Inclusive postos de trabalho que antigamente não existiam e funções que não eram precisas que agora precisas. Tu com tanta geração de conteúdo de vídeo, por exemplo até para plataformas, seja do YouTube, tu precisas de muitos editores. Coisas que não precisavas antigamente. Quem é que editava vídeo era o gajo que fazia casamentos, não é? Agora não, agora para qualquer coisa tu precisas de um gajo que saiba o mínimo de edição de vídeo. E não para nenhum caso dizer que há softwares que fazem edição sozinho. Isso não funciona assim. Como o piloto drone. Era uma coisa, o que é que é o piloto drone? Um piloto drone um dia, desde qualquer dia é um gajo que tem umas asinhas da força aérea. Porque efetivamente, com tantas restrições que começa a haver agora. Eu quando comprei o meu drone, levantava aquela bocadinha onde queria. Agora, meu amigo, se eu levantar aquilo ao pé de um sítio, não sei o que, não sei o que, eu levo logo um KCF-16 atrás de mim. É um bocado assim. Portanto, estamos a transformar postos de trabalho que antigamente eram desempenhados por pessoas e agora podem ser desempenhados por x menos pessoas. Mas também há outras funções novas que não eram desempenhadas por ninguém que agora têm que ter uma intervenção humana. No caso dos balcões nos bancos, tu tinhas antigamente balcões com 15 pessoas, agora estão lá 4. Mas, efetivamente, eu também sou... Passei exatamente recentemente pela tua experiência. Fui viajar, sobraram-me uns dólares e andei 4 dias para tentar depositar os meus dólares. Porque sempre que eu ia ao balcão, só havia um caixa. Estavam 3 pessoas à minha frente. Pá, eu tipo, tinha 5 minutos para depositar os dólares. Pinha um carro estacionado mal. Pá, eu tenho que ver com ele a tirar a limitação. Ainda tem que sentir mais um papel na minha frente. Pá, eu tenho que ver com ele. Então eu tenho que ver com ele. Pá, eu tenho que ver com ele.